Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. E pessoal, este mês de Maio está carregadinho de novidades literárias, de novidades sobre jogos. É assim que nós gostamos, não é? Roda a vinheta! Sejam então bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo aqui no canal, a mais um TT News. Mas antes de começarmos, vocês já sabem como é que é. Deixem já um grande gosto neste vídeo. Subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a parte de acontecerem vídeos novos. Não se esqueçam, é claro, que também se podem tornar membros aqui do canal e fazer parte da nossa membership. Ou então, também podem deixar aí em baixo um valor de mais ou um obrigado. Como eu disse, este mês está carregadinho de novidades. Eu tenho dito isto nos últimos meses, não é? Tolkien está em força, seja a nível de adaptações, séries, filmes, jogos, seja a nível também de notificações literárias, até a nível científico, vejam só. Depois vocês vão perceber porquê, mas eu fico muito feliz porque Tolkien anda por aí. As pessoas falam sobre Tolkien, não somos só nós aqui os maluquinhos. Por isso, vamos lá então começar com esse vídeo e vamos lá começar, como sempre, com as novidades de cada casa. Em relação às nossas participações, eu vou aqui começar por mim. Na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a minha faculdade, ocorreu entre os dias 23 e 26 de maio, o Colóquio The Road Goes Ever On and On, commemorating J.R. Tolkien. Este evento foi organizado, pois este ano de 2023 marca os 50 anos da morte de Tolkien, que faleceu no dia 2 de setembro de 1973. O Colóquio, este conjunto de palestras, conferências, quizzes, foi organizado pelo Centro de História, pelo Centro de Estudos Anglísticos e pelo Centro de Estudos Clássicos e eu tive todo o gosto em participar em duas das mesas redondas. Eu estive então no evento, no dia 24, para apresentar com mais duas alunas os nossos projetos de tese. No meu caso e de uma outra aluna, foi apresentar o nosso projeto de tese de mestrado e uma outra aluna apresentou-se o projeto, mas para doutoramento. O meu tema é sobre a narrativa em abismo e obra de Tolkien, sobre o facto de Tolkien não ter criado, não ter inventado as histórias da Terra-média, o legendário, mas sim ele ser apenas um mero tradutor, onde temos várias camadas de criação e contagem de histórias, não é? Temos o livro vermelho do Marco Ocidental, que foi escrito pelo Bilbo, pelo Frodo, que teve também anotações do Sam e de outros Hobbits. Sabemos que o Bilbo, em Rivendell, teve acesso a fontes orais, não é? Sabemos também que ele teve acesso a fontes escritas. Sabemos que foi o Elendil que levou muita da informação que nós temos em Minas Tirith sobre Nulnor, quando ele escapou da sua queda. Então é nisto que a minha tese vai basear no facto de termos um homem maluco que ele finge que, ah, eu encontrei por aí os escritos da Terra-média em Westron e traduzi para o inglês. Eu espero que consigam ver mais desta tese ou produto final o mais rápido possível, por isso, pessoal, estejam comigo com muita força. Depois, no dia seguinte, no dia 25, estive também numa mesa redonda para falar sobre Tolkien nas redes sociais, sobre criar conteúdo para Tolkien aqui em Portugal, ou em língua portuguesa. A mesa redonda foi em conjunto com o João Pereira de Andrade, dos Tolkienianos, e foi moderada pelo professor André Simões. Eu estou mesmo muito feliz porque, pessoal, eu acho que já disse isto, há uns anos eu ia assistir a estas palestras da minha faculdade, a estes seminários, e eu ficava fascinada. Eu estava horas e horas nas salas a assistir às coisas redondas, às palestras, a tudo e mais alguma coisa, e agora saber que também estou do outro lado, isto é o melhor. Eu nem acredito. Eu fico mal com nervos, mas eu estou muito feliz. Foi também no evento que tivemos o lançamento deste livrinho aqui, J.R. Tolkien, construtor de mundos, pela Edições Colibri. Este livro é um livro que nos apresenta um conjunto de ensaios escritos por membros dos centros da Universidade de Lisboa, do Centro de História, do Centro de Estudos Anglísticos. É o primeiro volume, e em breve esperemos ter mais. Por isso, se vocês quiserem adquirir este livro, provavelmente estará à venda no site da Edições Colibri, ou então, Tractes, Ibertrans e Ux desta vida, ou então também podem adquirir o livro durante a Feira do Livro de Lisboa, que decorre até o dia 13 de junho, e é claro, encontrou o livrinho no stand da Colibri. Agora vamos ao nosso Sérgio Ramos. O Sérgio participou no 4º Encontro Nacional de Estudos Literários e Anglístico. Ele fez parte das comunicações em grupos temáticos no Simpósio 21 J.R. Tolkien no Brasil no impacto do Legendário nos campos académicos e cultural, tendo como organizador o Cláudio Moura da Universidade Federal do Piauí. A participação do Sérgio fechou o Simpósio no dia 17 de maio, onde também participaram aqui amigos do TT, já conhecidos como a Cristina Casagrande e o Guilherme Mazatera. O Sérgio falou especificamente sobre o nosso canal, o nosso Tolkien Talk, e sobre os desafios de falar sobre Tolkien na internet. O Sérgio participou também no grupo de leitura Salão de Fogo, numa mesa redonda, no dia 30 do 5, para falar sobre o Senhor dos Anéis. Este grupo de leitura é organizado pelo nosso Tolkien Talker e pelo nosso caríssimo membro, Júnior Nogueira. Agora vamos ao conteúdo que nós publicámos aqui no canal ao longo deste mês. Tivemos a resenha do livro A Batalha de Moldón, o novo livro de Tolkien. No vídeo mostramos tanto a edição inglesa como a edição brasileira. Tivemos também um vídeo sobre Miriel, a mãe de Fëanor, a resenha de uma produção brasileira do Sketchbook da Terra-Média do André Dequinha, Lá e de Volta, e tivemos também um vídeo sobre a região Eirinvorn. Tivemos também ainda um vídeo onde reunimos todos os trailers brasileiros dos Anéis de Poder, um vídeo sobre a união de Maedros, Ossk e Nhedil, e a Batalha de Tumhalad. E também um vídeo onde narrámos uma memória pessoal por Priscila Tolkien para o seu irmão Christopher Tolkien. As histórias não contadas cheguem a todo vapor para quem anda meio perdido. A Márcia está a fazer uma série de Gondolin nas histórias não contadas onde todas as terças-feiras têm saído um vídeo desta série. Falta só o episódio, o episódio 9 que vai sair agora na terça-feira. E para quem não viu ainda nada disto, não sabe o que é que se está a passar, pessoal, têm oito vídeos com uma história fantástica sobre a queda de Gondolin. Pessoal, ali está um nível de... nem dá para explicar. Vão só ouvir. Depois, no TT Language já tivemos também um vídeo sobre o juramento de Kyrion e Aeorl. No TT Lewis a resenha do livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, das Crónicas de Nárnia. E também tivemos um gameplay do jogo Heroes of Middlehurst, o jogo que saiu no início do mês para o telemóvel. E não se preocupem, sim, vamos ter ainda gameplay do Gollum. E como sempre, é claro, temos também os nossos cortes do TT. Tivemos também uma live incrível sobre Tolkien e os contos arturianos. Tivemos um convidado muito especial, o Daniel Taboada do fantástico canal Cultura Heroica. Onde falámos, é claro, então, entre a relação de Tolkien com os contos arturianos. Passem pelo canal do Daniel, sigam e assistam também a nossa live caso não tenham visto. Tivemos também, é claro, a nossa live mensal de membros para os nossos membros Escudo de Galvan e Escudo de Ouro. Desta vez, na tela, contámos com a estreia da Camelie Melo e, é claro, com o nosso já muito fiel seguidor que gosta sempre de aparecer nas nossas lives, o André Andrade. Como vocês sabem, pessoal, vocês podem se tornar membros aqui do canal, fazer parte da nossa membership, tornarem-se escudeiros ou escudeiras aqui do TT, onde nos podem ajudar de forma monetária e ainda ganhar conteúdo exclusivo. Por exemplo, quem é membro do Escudo de Ouro já ouviu esta saga das histórias não contadas há muito tempo. Esta saga é esta série de Gondolin, pois as histórias não contadas saem sempre com dois meses de antecedência para os nossos membros. Vocês têm então os três níveis de membros, o Escudo de Ferro, o Escudo de Galvan e o Escudo de Ouro e, como sempre, quero agradecer a todos os membros que estão aqui connosco diariamente, mensalmente, a todos os membros que já nos acompanham desde o início, que já nos acompanham há algum tempo e a todos aqueles que se tornam novos membros mensalmente. Por isso, o canal da Reforma Monetária e ainda ganharem conteúdo exclusivo, venham fazer parte da nossa membership, peguem-nos os vossos escudos e tornem-se escudeiros e escudeiras do Tolkien Talk. Agora vamos a novidades literárias e, pessoal, nós tivemos tanta coisa. Vamos lá. A grande bomba deste mês, meu Deus, é que iremos ter uma nova edição. Vai ser relançado o livro The Road Goes Ever On. Este é aquele que podemos chamar o mais raro de todos os livros do legendário de Tolkien e agora, finalmente, está de volta após 20 anos de espera, pois a última edição deste livro foi de 2002. Este livro é um livro que foi lançado pelo próprio Tolkien ainda em vida em 1967 com Donald Swam. É uma publicação musical onde temos as músicas, as partituras para as músicas de O Senhor dos Anéis e, para além disso, ele tem uma grande importância no estudo das línguas élficas, com notas de Tolkien e também explicações gramaticais. O livro A Quando o Seu Lançamento revelou também várias informações dos dias antigos da Terra-média porque não nos podemos esquecer na altura só tínhamos O Senhor dos Anéis e O Hobbit, não é? O Silmarillion só veio depois da morte de Tolkien. E, supostamente, a edição será lançada agora em junho e vai trazer também um CD com as músicas o que já acontecia desde a edição de 1993. Já nos tinha sido revelado que vamos ter uma edição do Hobbit ilustrado pelo autor. à semelhança das edições que já tivemos do Senhor dos Anéis e do Silmarillion. Já sabíamos então como iria ser a edição padrão entre aspas em capa dura e agora foi revelada a edição de luxo. Também à semelhança do Senhor dos Anéis e do Hobbit, Andy Serkis irá dar voz ao audiobook do Silmarillion. O ator e cineasta britânico irá narrar as lendas e os contos dos dias antigos da Terra-média. O audiobook ficará já disponível neste mês de Junho. Aqui em Portugal também já temos a pré-venda dos Filhos de Rurin, a nova edição pela Planeta de Divers que vai ser então o terceiro volume que nos falta dos contos dos dias antigos, não é? Dos três grandes contos e esta aqui que nos fala também fez parte desta nova edição onde fiz também consultoria tokenista. Tivemos então finalmente o lançamento da nova edição brasileira de Battle of Moldun, a Batalha de Moldun. Já temos aqui a resenha como eu indiquei no início do vídeo e já está também em pré-venda o segundo box da História da Terra-média da edição brasileira da História da Terra-média. O box irá conter três dos dois volumes. Teremos as Baladas de Beleriand, a Formação da Terra-média e a Estrada Perdida. Também já se encontra em pré-venda a sexta crónica O Sobrinho do Mago ficando então a faltar a sétima e última crónica A Última Batalha. Entretanto, em Maio saiu a quinta crónica O Cavalo e o Seu Menino. Agora vamos passar às adaptações. Vamos falar de Rings of Power de Os Anéis de Poder. A página Fellowship of Fans avançou que iremos ter uma Young Shilob, uma jovem Laracna que irá ter uma pequena participação. Novos anéis irão ser forjados. Vamos ver que novos anéis serão estes. E também veremos Galadriel capturada por Adar e Orch. E no Hollywood Reporter está a sair uma série de mini documentários sobre o making of da série que vocês podem conferir mesmo no site do Hollywood Reporter. Tivemos também um evento FYC For Your Consideration The Rings of Power organizado pela Amazon onde estiveram presentes algumas das estrelas Ismael Cruz Górdoba Galadriel Sofia Nomved Wayne Harter o Bear McCreary o Juan Baiona Então eles estiveram todos juntos para celebrar Rings of Power Em relação ao filme The War of the Rohirrim e não se esqueçam que neste mês iremos supostamente ter novidades sobre o filme agora em Junho portanto vamos ficar de olho aberto Mas a Miranda Otto deu uma entrevista para o Metro UK e também para o Express Ela diz então que está a dar voz a Ewing para o filme e que ela ainda não viu a animação no seu total Ela está só a fazer as pré-gravações que é assim que se começa neste tipo de trabalho Ela diz que está a ser super divertido e que foi a Filipe Boyens que entrou em contato com ela para trabalhar neste projeto e ela achou que era uma forma maravilhosa de voltar à sua personagem Miranda Otto acrescenta que já computou as gravações iniciais e que irá fazer então novas gravações entre os próximos 6 a 12 meses Eu estou muito entusiasmada para o War of the Rohirrim Eu fico sempre entusiasmada com tudo mas esperemos em breve ter novidades Agora vamos aos jogos Tivemos então o lançamento do jogo Heroes of Middleheart Heróis da Terra Média um jogo pela Electronic Arts que é para o telemóvel para o celular e nós já gravámos aqui o primeiro gameplay deste jogo Ele é um jogo que tem uma estética diferente dos filmes de Peter Jackson ele não está relacionado com os filmes então é interessante vermos os nossos tão queridos personagens com uma nova fisionomia diferentes daquilo a que estamos habituados a ver não é? E tem uma história um pouco maluca mas de modo geral é um jogo divertido de se jogar e entre tem e é sempre bom poder voltar à Terra Média Tivemos também no dia 25 de Maio o jogo tão esperado de Lord of the Rings Gollum que infelizmente não recebeu as melhores críticas e sim as pessoas têm razão o jogo infelizmente não está bem acabado os gráficos não estão lá grande coisa e a própria da Delic anunciou na página oficial do Gollum no Instagram que vão tentar melhorar e pedem desculpas por toda esta situação a verdade é que o jogo já devia ter saído ano passado foi ideado para melhorias e eu fico triste que não esteja assim tão bom porém em relação à história eu estou a gostar estou a gostar também da própria jogabilidade em si pessoal eu vou trazer vídeos sobre o Gollum não se preocupem e eu digo alertas já eu não sou gamer eu gosto apenas de jogar jogos da Terra Média de estar na Terra Média e divertir-me então a minha opinião enquanto pessoa que entende jogos não é a melhor entretanto foi também anunciado um outro jogo do Senhor dos Anéis mas desta vez pela Amazon Games foi anunciado no dia 15 de Maio que iremos ter um novo jogo inspirado no universo Senhor dos Anéis que está em desenvolvimento pela parceria entre a Amazon Games e a Embracer Group as empresas assinaram um acordo para a criação de um gigante jogo multiplayer online um MMO em 2019 a Amazon já havia anunciado um MMO também inspirado na obra de Tolkien mas que foi cancelado dois anos depois será um jogo de mundo aberto e que já se encontra no início da sua produção com o Amazon Games Orange County Studio o vice-presidente da Amazon Games Christopher Hartman disse que estamos empenhados em trazer aos jogadores jogos de alta qualidade seja através de IPs propriedade intelectual originais ou então através de outros a muito amados como o Senhor dos Anéis o jogo será lançado para o computador e para as consolas e apesar de ser pela Amazon não está relacionado com a série Rings of Power encontremos aí mais uma nova versão do legendário e pessoal vocês têm estado a par de tudo aquilo que a Magic tem vindo a lançar Magic the Gathering vamos ter então um set de Magic do Senhor dos Anéis os de Tales of Middlehorn antes da Terra Média e eu vou só estar aqui a deixar a passar assim as imagens porque todas as artes que têm sido reveladas todas as cartas que têm sido reveladas são incríveis eles agora no fim do mês lançaram publicaram um vídeo no YouTube com 20 minutos a mostrar as artes pessoal e eu não aguento eu acho muito fantástico e é engraçado também que o Elijah Wood o fruto não é do chame de Peter Jackson ele também gravou uns pequenos vídeos para a página do Instagram do Magic que também estão incríveis eu vou deixar aqui em baixo o link na descrição mas é isso pessoal olhem o Bill olhem o Bill até o Pony como assim não aguento está tudo lindo e eu não disse que tínhamos uma novidade científica vamos lá Sauron deu nome a um género de borboletas temos então um novo género de borboletas que foi batizado com o nome do vilão do Senhor dos Anéis este novo género chama-se Saurona e duas espécies de borboletas foram adicionadas a este género que é um conjunto de espécies não é os cientistas responsáveis que trabalham para o Museu de História Natural de Londres esperam que este nome chame a atenção e ajude na pesquisa para que mais espécies sejam acrescentadas ao grupo quem escolheu este nome foi a doutora Banca Eurtas que é curadora das borboletas do museu a escolha deve-se ao facto de as borboletas deste novo género terem círculos pretos na parte laranja das suas asas fazendo então lembrar o olho de Sauron agora quero-vos deixar aqui uma matéria um artigo sobre um novo sistema de digitalização e catalogação que se chama o sistema Anduin o ano passado a nossa Mihei aqui do TT foi à exposição J.R. Tolkien The Art of the Manuscript na Universidade de Market nos Estados Unidos e lá ela teve contacto com este novo sistema este novo sistema que tem o nome do grande rio da Terra Média não é? o rio Anduin visa digitalizar e catalogar todos os manuscritos de Tolkien dos arquivos da universidade com indexação avançada de palavras e prazes que vai permitir rastrear a evolução de um trecho específico encontrando as suas ocorrências dentro dos diversos três textos de diferentes épocas facilitando bastante o trabalho dos académicos e com esta facilitização de conseguir organizar e catalogar diferentes textos de diferentes épocas e ordená-los não é? sabemos que aquele texto teve aquela evolução ao longo de vários anos isso pode permitir que vários projetos que vários trabalhos sejam feitos a partir das informações fornecidas por este sistema Anduin eu deixo aqui então o artigo para que vocês possam ler porque tem tudo detalhadinho sobre como funciona este novo sistema para encerrarmos vamos lá então às datas importantes deste mês no dia 11 de maio de 1992 saiu aquele que é o primeiro livro de Tolkien que é o Middle English Vocabulary o livro é um suplemento é um adendo a obra de Canadiacism que é o 14th Century Verse and Prose que foi publicado um ano antes em 1921 esta aqui é a edição que reúne ambos os textos e que se chama Middle English Reader and Vocabulary a 28 de maio a 28 de maio de 1964 tivemos o lançamento de Tree and Leaf Árvore e Folha que na altura contava apenas com apenas como se fosse pouco com o ensaio On Fairy Stories sobre histórias de fadas e também com o conto Leaf by Neagle Folha de Cisco a 5 de maio de 1977 tivemos o lançamento da biografia oficial de Tolkien por Humphrey Carpenter no dia 28 de maio de 1981 tivemos o lançamento do Atlas da Terra-média por Karen Wynne Constand por fim no dia 5 de maio de 2009 tivemos o lançamento do A Legend The Legend of Sigurd and Gudrun e no dia 22 de maio de 2014 o livro Bell a tradução e comentário de J.R. Tolkien em relação a filmes no dia 11 de maio de 1980 saiu o filme de animação The Return of the King e no dia 3 de maio de 2019 tivemos o lançamento do filme The Biopic Tolkien e em relação a aniversários deste mês tivemos o aniversário de Christopher Lee Saruman que faria este ano 101 anos Ian McKellen Gandalf John Rhys-Davies o nosso Gimli Kate Blanchett Galadriel temos também ainda o aniversário de William Kircher que interpreta Bifur e também dá vida ao troll Tom e ainda o aniversário de Adam Brown Ori tivemos também os aniversários de Christian Gravel que dá vida a Farazon Nazanin Boniadi Bronwyn e também do realizador Juan Bayona que dirigiu os dois primeiros episódios de Rings of Power bem pessoal gostaram das novidades? é que eu gostei bastante eu nem sei por onde é que me adivinar portanto eu espero muito que tenham gostado deste vídeo vocês já sabem como é deixem já um grande gosto neste vídeo subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos deixo aqui também este vídeo onde tem todas as formas de poderem ajudar aqui o nosso canal por hoje ficamos por aqui eu espero muito tenham gostado deste vídeo é sempre um prazer trazer todas estas novidades para vocês e também poder vivê-las é claro como sempre eu vou deixar todos os artigos todas as fontes aqui em baixo na descrição o vídeo também do Magic onde vocês podem ver todas as artes fantásticas e também os links para que vocês possam adquirir os novos lançamentos através dos links do TT por isso vemos no próximo vídeo e um grande beijinho e aí Se inscreva no canal.